Música Só quem sabe, meu amigo, saberá estar louco, dar valor Música Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima, viajo a toda força No instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver Quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Rastarão de resto, ouvir interação Perdoar as poções de ilusão Mentiras, sinceras, me interessam Me interessam Música 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 Música